Fala, pessoal! Eu sou o Brian Medeiros e hoje vamos de Anker Soundcore Mini 3. Na verdade, eu acho que é só a Soundcore Mini 3, né? Mas beleza, acho que todo mundo aqui entendeu. Depois que eu postei o vídeo com a Sony XB12, tá? Não vou falar o nome completo, dane-se, Sony. O pessoal falou muito pra eu ir pra versão mais baratinha pra eu dar uma olhada, né? Então, é o seguinte, primeiro a gente faz o nosso unboxing e teste particular e depois vai sair um vídeo comparando as duas caixinhas, porque é muito mais fácil pra poder organizar aqui e também poder gerar um conteúdo diferente e completo pra vocês. Então, antes da gente começar aqui o nosso vídeo, como sempre, eu vou deixar aqui aquele pedido que caso você assista até o final, se você quiser deixar um like, um comentário, fica à vontade. Ajuda bastante no engajamento aqui e dá uma força pro pai, né? Porque, porra, é caro produzir isso aqui, entendeu? Às vezes eu fico tristão, mas a maior parte do tempo eu tô feliz porque eu tenho esse público maravilhoso ali do outro lado. Vou te convidar também pra se inscrever aqui no canal, se você quiser ver mais conteúdo como esse na sua timeline. E vou deixar aqui também do lado uma animação com o meu Instagram, segue lá, arroba Brian Medeiros, loucura total, valeu, pai! Agora, vamos lá, vamos começar aqui com as informações que a Anker colocou na caixa pra gente. Olha só, na frente aqui tem o quê? Só que ela vai ter uma opção de equalização, o que nessa caixa aqui eu não sei se é muito útil. Vamos lá, né? Vamos descobrir. Vamos ter também 15 horas de playtime, o que é interessante pra caixinha desse tamanho. E, aparentemente, aqui eles colocaram o logo Best Up. Não sei o que isso quer dizer, muito provavelmente é tipo reforço de gráfico, mas a gente vai descobrir se realmente tem alguma coisa reforçada ou não. Dando uma olhada aqui, olha só, Fully Waterproof. E na parte de trás a gente tem o quê? Olha só, ó, aqui tem uma lista grande, hein? Vamos lá. Temos aqui um som poderoso, a equalização que ele colocou lá na frente. Tem aqui o PartyCast, onde você pode linkar mais de 100 alto-falantes. Isso é legal. Não sei quem é que vai comprar 100 caixinhas dessa aqui. Tá, tô exagerando. Ninguém vai comprar 100 caixinhas dessa. Mas assim, é legal, né? Se você quiser comprar duas ou três, sei lá, é interessante você poder conectar com outras. Pô, bacana. Vamos ter uma proteção IPX7, que é completamente à prova d'água. E, como eu falei ainda agora, também ali as 15 horas de reprodução. Só é que eu li o que tava na frente e depois eu passo pro de trás, né? Mas aí, beleza. Dentro da caixa eles avisam também que tem a caixinha, o alto-falante, é claro, e um cabo USB-C. O que é sempre interessante aqui no canal. Eu sempre dou uma força. Enfim, antes de 2021, né? Se você não coloca o USB-C no seu alto-falante, eu acho que você é trouxa. Isso vai pras marcas, tá? Vocês continuam aí maravilhosos. Então, feitos os comentários, vamos pro unboxing. A caixinha veio bem embalada, hein? Eu não lembro se as outras vieram bem embaladas assim. Acho que eu, sei lá. Já fiz tanto unboxing aqui que eu tô ficando maluco. Ó, pequeno unboxing experience aqui, cara. A gente tem que valorizar essas coisas, né? É sempre interessante quando uma marca se preocupa em causar uma boa impressão. Olha só. Bem melhor do que as outras caixas que eu já abri deles, cara. Temos aqui a nossa estrela do jogo hoje. Se eu tirar aqui, normalmente vão ter os outros acessórios. Então, olha, como eu disse pra vocês, o cabo USB-C, mais aqui alguns papéis que não vale a pena tirar ainda aqui. Vou deixar aqui tudo guardadinho. Vamos lá. Vamos partir pro design da caixa agora. Olha, é bem bonita, cara. Deixa eu te falar que a Anker caprichou aqui, meu irmão. Ó, veio algumas manchas aqui na parte de baixo. Isso aí não é muito legal, não. Mas, tipo assim, dá pra passar por cima, entendeu? Só não é muito legal mesmo. Bom, olha só. Ela é muito parecida com a Sony, tá bom? Claro que cada uma ali tem os seus detalhes, né? Mas eu acho até que vou dizer que essa aqui parece ser um pouquinho menor. A gente vai saber isso no comparativo exatamente. Mas ela incorpora muitas coisas do design da Sony. Na parte de cima aqui, cara, eu tenho quase certeza que isso aqui não é metal, tá? Apesar de parecer muito metal, eu tenho quase certeza que é plástico. Pelo toque dá pra gente poder perceber isso. Aqui do lado a gente também vai ter essa alça aqui pra você poder pendurar ali em alguns lugares. Não é o mesmo material da Sony. É um material um pouquinho menos... um pouquinho mais fraco. Mas não é nada super importante que vai fazer a diferença aí no seu uso. E aqui na frente a gente tem alguns botões que eu não sei se vai aparecer aí pra vocês. Olha só. É difícil pra eu ver aqui até na tela. Vou dar uma olhada aqui de lado e vou tentar reconhecer. A gente tem o botão de ligar, diminuir volume, o botão que é o logo... Deixa eu ver aqui, ó. É um botão mesmo que é o logo da própria Anker. Vamos ter o botão de aumentar o volume e o botão de Bluetooth. Além do mais, aqui na parte de trás, logo embaixo da alça, você tem a entrada pra você poder carregar ela ali com o seu carregadorzinho USB-C. Então, beleza. Vamos fechar isso aqui. Cara, eu gosto, assim, dessas caixinhas que elas são bem simples de você poder demonstrar, assim, pra galera. Eu também me amarro nesse design, tipo assim, todo preto. Eu sou um cara que, tipo assim, eu ligo pra luz, eu ligo pra frufru quando é computador, assim, igual esse aqui atrás. Mas quando a gente tá falando de uma caixa de som pequenininha dessa daqui, cara, quanto menos detalhe, mais bonita ela fica. Só que como nem toda caixa é baseada na beleza, vamos lá começar o nosso teste de áudio. Somzinho de início bacana. Cara, a minha lista de dispositivo Bluetooth já tá tão grande que eu já tô enrolado até pra encontrar os que eu uso com mais frequência. Vamos lá, tamo conectado. E como é que vai rolar isso aqui? Vou botar as músicas de sempre, tá? Eu falei sobre isso num vídeo aqui já, porque, tipo assim, a galera falava, Brian, bota uma música diferente, cara. Isso aí, porra, eu tô enchendo o saco. Isso aqui, falei não, porra. Os caras têm razão, brother. Uma parada diferente, fazer uma parada pra aqui e pra lá, pra deixar o negócio mais bonito, né? Respeitar o público, né não? Botei. Tomei direito autoral, tive que apagar um pedaço do vídeo. Então, aprendi, beleza? Porque a primeira vez pode ser um erro. A segunda vez é uma burrice. Então já aprendi. Vou manter as minhas músicas, porque além de não ter direito autoral, papai, eu já consigo identificar melhor as diferentes nuances ali daquelas músicas, porque eu tô acostumado. Tô aqui já fazendo review de caixa de som há sei lá quanto tempo. Eu tenho usado essas músicas com mais frequência e é muito melhor pra eu conseguir identificar determinadas coisas ali quando eu dou opinião aqui pra vocês. Então vamos lá, vamos começar. Vou colocar aqui, como sempre, a caixa em 50%. Deixa eu ver se tá 50 aqui. Beleza, toma aí 50%. E vamos lá, vou começar aqui, ó. Vou botar essa aqui primeiro e depois eu mudo. Ó, tem uma presença bem legal de grave. A caixinha tremendo aqui, ó. Vou botar essa aqui, ó. Cada hora, cada hora. Cara, coisas boas e coisas ruins, vamos lá. Só que já adianto que as ruins são só detalhes, na minha opinião e pro meu uso. O que acontece é o seguinte. Começou muito bem, só que essa música aqui, se vocês não notaram, eu vou convidar vocês a voltar aí no vídeo. Aproveita que tem uns capítulos, vocês podem voltar pro início desse teste. Porque o que acontece é que essa música, ela começa ali com frequências mais agudas e médias. E a frequência mais grave, ela vem meio que separada depois, pra depois eles fazerem ali o mix de todas elas, né? Tem aqui, é o começo clássico de música eletrônica. Tem muitas músicas que são assim, não é nada especial, mas enfim. Quando a gente tem as frequências separadas ali, né? O que rola é que o mais grave deu um belo de um balanço aqui, que ela começou a se mexer. Mas logo assim que entrou tudo ao mesmo tempo, rolou uma perda desse balanceamento, tá ligado? Quando ela tava ali individual, tava show. Mas depois que ficou tudo junto ali, a qualidade do som pra mim continuou boa, tá? Não vou dizer assim que, ah, mudou completamente a minha percepção, não. Não foi isso. Mas eu tenho que falar pra vocês que, pra quem se interessa no detalhe, você vai notar que ela vai misturar tudo ali um pouquinho. Não é nada grave, na minha opinião, porque a gente tá falando de uma caixinha, cara. Que você vai fazer o quê? Vai tomar banho com ela? Brincadeira. Uma caixinha que você vai conseguir ir pra ali, pra cá, mais fácil e tudo mais. Vai levar ela no teu bolso, na tua mochila e o caralho. Você nem vai se ligar, sacou? Na boa, como eu tô aqui, dentro da minha casa, em cima da minha mesa, com tudo desligado, e tô prestando atenção, não dá pra perceber. Então, tem que passar isso aqui pra vocês. Agora, 50% e ela entregar o que ela acabou de entregar, tá demais, demais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir o aplicativo da Soundcore aqui, porque você tem a equalização, né? Eu vou ver como é que ela tá. Deve estar no Standard. Deixa eu ver aqui. Bom, olha só. De base, ela tá aqui, assinatura Soundcore, e ela está com o Best Up ligado, beleza? Eu vou deixar assim, porque são as configurações que esse dispositivo vem de fábrica, e é isso que interessa a gente. No fim do vídeo, eu vou fazer, vou alternar aqui entre os estilos, mas por hora, a gente continua desse jeito. Vou subir ela aqui, então, olha só. Pra 80%, mais ou menos, vai dar uma diferença boa, e a gente continua o nosso teste. Vamos lá. Vamos mudar aqui a música. Vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Vou falar que eu estava esperando que ela ia fazer o que as caixinhas desse tamanho sempre fazem, o que eu sempre falo aqui para vocês, que é dar valor para as frequências mais altas e reduzir as frequências mais baixas para você poder ganhar em volume. E ela não fez, cara. Isso é digno de um parabéns aqui para a Anker. Por mais que eu já tenha tentado falar com a Anker e eles não me respondem, eu tenho que deixar meus parabéns. Não é por isso que eu vou desvalorizar o seu produto, Anker. Mas dá atenção para mim, por favor, eu estou falindo aqui, cara. De toda forma, está de parabéns. Até agora aqui 80%, tá bom? Diferente do que eu faço como hábito aqui, que é 70, eu botei 80 logo, porque eu queria ver como é que ela ia apresentar essa qualidade para a gente. Ficou da hora. Ainda assim, tudo muito bem balanceado. E vamos para o 100% para a gente poder matar essa curiosidade. E além da gente fazer o teste, logo em seguida, depois dos comentários, eu vou fazer aqui as diferenças de som de acordo com a equalização dentro do aplicativo. Vamos lá, vamos jogar aqui para 100% e vamos voltar na mesma música, porque eu gostei aqui da qualidade que ficou. Eu gostei, eu gostei. E aí E aí E aí E aí Impressionante. Impressionante. Perdeu um pouquinho do grave, tá? Rolou ali aquela aumentada só nos agudos, eu não senti uma diferença muito grande nos médios. Perdeu um pouquinho, só um pouquinho do tamanho da caixa, assim, entendeu? Do grave. O que para mim não é nada que impressiona, não é nada que, ah, meu Deus, já era, nunca mais. Não, papai. Relaxa sua bundinha nessa cadeira e escuta o pai. Não é tão impactante quanto você pode pensar. O som continuou da hora demais, eles deram sim um ganho aqui e tem uma diferença, cara, o que é muito interessante, assim, você nota que quando você está aumentando o volume, não é uma equalização que está rolando, é realmente uma diferença. E falando de equalização, vou tocar aqui a música de novo e a gente vai alternando entre os modos, beleza? Eu vou mantendo vocês aí atualizados com relação ao que eu estou usando aqui como os modos. Vamos lá, vou botar aqui. Vou desligar o Best Up. Você já sente, é imediato. Você já sente o volume que não tem mais. Ainda rola alguma coisa, mas você sente que não está tão grave quanto poderia. Na minha opinião, ficou agudo demais. Vou ligar aqui, ó. Ficou bem melhor assim, graças. Vou alternar agora em dois estilos. Vamos lá, voz. Amplificação de agudos. Equilibrado. Continua aqui equilibrado, hein? Até agora, tipo assim, não fez tanta diferença não. É porque os outros efeitos valorizam mais agudos e tudo mais. Agudo e médio, né? Eu gostei mais da assinatura mesmo com o Best Up ligado. Tem que voltar, eu passo a linha nos estilos aqui, cara. Tem que voltar, eu passo a linha nos estilos aqui, cara. Não. Não. Amplificação de agudos. Móis. E a assinatura Soundcore. Muito melhor. Bom, pessoal. Seguinte. Vou só fazer uma síntese aqui do que eu comentei enquanto eu estava aqui. Porque é importante que eu comente enquanto está rolando. Para eu poder passar a impressão para vocês, né? Está cheio de coisa aqui na mesa. Que isso? Vamos lá. Dos efeitos aqui, cara. Tipo, é legal, interessante que você tenha ali diferentes opções. No meu caso, eu particularmente prefiro ouvir músicas com grave mais chamativo. Entretanto, já falei aqui até em outros vídeos. Se você tiver, cara, se você tiver paixão por outros estilos. Se você gostar de funk. Se você gostar de outra parada que não necessariamente existe uma necessidade de você ter um grave forte. É muito interessante que você altere entre esses estilos. E até mesmo você pode personalizar ali a sua equalização. Pode ser muito bem-vindo para você e para esse público em específico, sim. Mas a melhor equalização, na minha opinião, é a assinatura da Soundcore com o Best Up ligado. Nesse caso aqui. Eu acho que no caso, até das outras caixas da Inca que eu testei. Cara, é isso. Na síntese, é uma caixinha excelente. E como eu sou um péssimo apresentador, eu não vi o preço antes. Vamos ver se eu me impressiono aqui agora. Pô, 208 reais, cara. Assim, é uma excelente concorrência, né? Não, eu estou gravando esse vídeo aqui no dia, olha só, dia 29. Isso aí, dia 29 de maio. Quase, hein? Quase que eu errei. 29 de maio. Pode ser que no dia que você esteja vendo esse vídeo, o preço já tenha mudado. Então eu vou deixar aí um link para você. Tem um link na descrição também. Se você usar, né? Se você quiser comprar essa caixa. E você usar o link, cara, você vai conseguir ajudar aqui, contribuir para o canal sem pagar nada mais por isso. Porque eu tenho só uma comissão e o preço não muda. Mas assim, brother, eu não esperava que eu fosse ter vontade de comparar ela, por exemplo, com a JBL Go 3. E eu acho que pode ser um comparativo também muito interessante. Então ao invés de vocês terem aí um comparativo entre duas caixas, vocês vão ter um comparativo entre três caixas. Que vão ser essa daqui com a XB12 da Sony e a JBL Go 3. Porque eu acho que pode ser bem interessante a gente verificar isso. Eu vou deixar aqui a minha sincera recomendação para você. Se você já é um cara que gosta da Anker, se você já tem outros dispositivos da Anker, ele está acostumado e tudo mais. E cara, existe um modelo Mini 3 Pro, que ela tem um LED aqui em cima. Será que o Pro é só porque tem LED? Pode ser interessante aí. Quem sabe eu não consigo trazer para cá no futuro para a gente poder comparar isso aqui. Até lá, se você for um fã da Anker, se você já tiver outras caixas da Anker, eu vou deixar aqui o meu porquê não, né cara? 15 horas de bateria, a gente tem uma qualidade de som bem bacana. Eu acho sim que vale a pena para você. No mais, aguardem os comparativos futuros. E eu espero que esse vídeo aqui, com a minha humilde opinião, possa ter te ajudado na sua decisão de compra ou não desse produto. Se você quiser ajudar o canal aqui a crescer, é só você deixar um like e um comentário, que você já ajuda bastante no engajamento do pai. Se inscreve aqui no canal se você quiser ver mais conteúdo como esse. E no mais, como sempre, fica aqui o meu muito obrigado. E até o próximo vídeo. E no mais, como sempre, fica aqui no vídeo.